E os mesários de Piuí e região que vão trabalhar nas eleições do próximo dia 6 de outubro já começaram o treinamento. Confira a reportagem com Simónio Oliveira. A do centésima vigésima zona eleitoral de Piuí iniciou treinamento de capacitação para 516 mesários voluntários que vão atuar nas eleições municipais de 6 de outubro nas 5 cidades da região Capitólio, Doresópolis, Piuí, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Foram convocados 288 mesários de Piuí, 88 de Capitólio, 28 de Doresópolis, 80 de São Roque de Minas e 32 de Vargem Bonita. De acordo com a técnica judiciária do cartório eleitoral em Piuí, Fabiana Gonçalves dos Reis, esses treinamentos vão até dia 18 de setembro e são realizados de forma presencial. Abre aspas. O treinamento consiste na parte teórica e, posteriormente, os mesários simulam as ocorrências nas urnas eletrônicas que poderão acontecer no dia da votação. Fecha aspas. Destacou Fabiana. No início do treinamento, o juiz eleitoral, doutor César Iotti, destacou a importância do papel do mesário para o bom andamento do processo eleitoral. Durante o encontro, foram abordadas as principais responsabilidades deles. Da organização e condução das sessões eleitorais até a garantia da lisura e transparência no momento da votação. A técnica judiciária lembra que os documentos aceitos para que o eleitor possa votar são identidade, identidade social, carteira profissional e título com foto, carteira de trabalho física, já que a digital não será aceita, carteira de motorista, passaporte e certificado de reservista com foto. Fabiana destaca ainda que a grande novidade das eleições 2024 será a possibilidade de habilitar o eleitor na urna através do número do CPF que deve impactar na diminuição do fluxo de pessoas na votação. No entanto, ela reforça que o CPF não é documento de identificação e sim uma alternativa à habilitação pelo título de eleitor. Ela explica ainda que os eleitores que compareceram ao cartório eleitoral previamente e tiveram a biometria coletada, votarão biometricamente, já que aqueles que compareceram e que também não tiveram seus dados importados de outros órgãos coletores de biometria, como o DETRAN, votarão normalmente assinando o caderno de votação e informando o ano de nascimento ao presidente da mesa receptora de votos. Dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelos telefones do cartório eleitoral que tiveram alteração. Agora, o cidadão deve ligar para o número DDD 31 33 10 96 54 ou pelo celular com WhatsApp DDD 37 9 9100 0287.